De volta, que a gente nunca foi, né? Estamos de volta sem nunca ter ido A volta dos que não foram A volta dos que não foram Ai, eu tô demais Amiga, é tão bom ter a sua companhia Eu quero mandar um beijo especial pra Luísa, lá de Manaus Ela é esposa do Coronel Oliveira, Oliveira Filho E a Luísa é muito querida, muito amada A Luísa sempre acompanha a gente, sabia? Que coisa boa Ela é edificada, ela é abençoada, acolhida Tá vendo? Deus é bom, né? Sempre olhando pra Jesus Sempre olhando pra Ele Não é esse sapato lindo, nem Salomão Não é aquele colar da Neide Pires que dá um close ali, pelo amor Pelo amor, aquele colar ali lindo, maravilhoso de Neide Pires Não é aquele colar ali, olha que esse close tá bem Salomão Tem um mosquinho aqui, ó Agora, esse não é nada disso Olha, nada disso Nada disso Não é por nada disso que você assiste Você assiste por conta de Jesus Uhul! Uhul! De não se perdoar Esse é o grande problema Às vezes a gente bota pra Deus Um lugar que nunca foi Dele É... não, Deus... eu não sinto que Deus me perdoou Ai, a gente escuta muito isso Ou seja, eu não preciso sentir que Deus me perdoou Tenho que crer Aleluia! Deus me perdoou Tremendo Sentimentos, eles podem passar por esse equívoco, né pastora? Passam mesmo Porque eu acho que o pior de você não conseguir viver além do erro é não se permitir errar Aquele que tem medo de errar já é o erro máximo Porque através do erro, é justo... Porque o primeiro sentimento quando você erra é de fracasso Mas o Senhor, ele é especialista em transformar aquilo que a gente vê aos olhos humanos como uma derrota Mas pra crescimento E o ser humano, ele só cresce com o sofrimento Então a gente precisa passar Aquele que fica só vendo a banda passar, entendeu? Não adianta, ele não vive Ele não... a gente já falou sobre os olhos de conforto aqui, né? E é muito parecido, quer dizer, você tem que se permitir, às vezes, a saber lidar A viver além do erro e não parar ali num ciclo vicioso, né? Isso que você está me falando me remeteu a uma coisa muito interessante agora Muitas vezes tem gente dentro de grupos cristãos E elas são pessoas que se escondem muito E camuflam suas vidas e vivem uma vida que não é verdadeira É uma vida de erro, mas não é verdadeira Porque aquele grupo, ele é um grupo que Ela não reconhece ali um ambiente acolhedor pro perdão E ela teme ser exposta e teme que a verdade venha à tona Porque ela sabe o quanto aquele grupo é um grupo que Se descobrir que ela é tão falha Quanto todos os outros que estão bem, estão camuflados É, 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 é Aí o que que acontece? Se alguém descobre Eu vou ser rejeitado Deixado para trás, deixado de lado Portanto é melhor que eu fique Na minha camuflagem aqui Sabe aqueles camuflados? Aqueles caras do exército, tudo camuflados Porque você não sabe o que que é Eles estão ali, tudo camuflado E tudo doente Doentes É, ficam doentes E eles, porque eles não se perdoam Não conseguem também assumir o processo curativo De compartilhar a sua dificuldade Para que todos vejam e possam ajudá-lo E serem fortalecidos Aí esse grupo cristão é um grupo adoecido Eu acho que é um grande equívoco nosso É, é, a instituição, né gente A instituição, igreja Mas igreja é corpo, né Sim, por isso que eu falei grupo Perfeito, não, perfeito, amigo Eu entendi completamente Só que aí você vê Que se a gente não tiver cuidado Jesus, ele não se preocupou com templo Não se preocupou com Ele se preocupou com vidas E nós precisamos estar atento E se preocupar com o que Jesus se preocupa Sim E se a gente não se ligar A gente começa também a ter um pensamento religioso, né E a gente vai entrando numa roda Vivem que aqui O correto é você O correto para o grupo É pegar aquela pessoa e jogar fora, né Excluir a pessoa Ou expor a pessoa Então realmente Eu acho que é tempo da gente rever Eu lendo, amiga Muito com jovens Com jovens E eu vejo direto Eles às vezes me mandam Tia, eu estou passando por... Eu chamo de tia Tia, eu estou passando por esse problema Esse problema, esse problema E eu vejo que é um grito de socorro Quando alguém chega para a gente E abre algo particular Ele não está querendo que você o exponha Ele está querendo que você o ajude Porque muitas vezes, Joyce A pessoa se mantém nessa espiral do erro Ou não se permite Entender que errei o alvo E não se perdoa Muitas vezes isso é porque É porque ela sabe que no grupo em que ela está inserida Ela não será acolhida Acolhida E amiga E eu passei por uma jovem E isso é importante Que eu conversei com ela Ela há um tempo Estava num processo Em que ela se distanciou Até mesmo Ela tocava no louvor Ela pediu para se distanciar E nós começamos a conversar E ela me procurou Conversamos E ela teve uma frase para mim Que achei assim Que me... Ela falou assim Eu não consigo me perdoar E aí eu falei com ela Querida Eu só quero que você entenda o seguinte O sangue pega os nossos pecados Lá na Cruz Calvário Ele já morreu Aquele sangue maravilhoso Purificador Poderoso Ele lança a palavra de Jesus No profundo mar Ele não lança na nossa cara Os nossos pecados Então a gente tem que entender E a gente tem que ajudar Às vezes nossos filhos em casa Porque começa na infância realmente Nossos filhos em casa De repente você está com um adolescente em casa Mãe, pai Que está passando um processo difícil De rebeldia Não sei o que Ele... Aí a gente às vezes Jogar só a culpa em cima da pessoa E a pessoa está precisando de ajuda Está precisando de uma palavra que levante A gente só... Nós temos que pedir ao Senhor Para rever Sabe? Como a gente tem tratado as pessoas E eu vi que essa menina Ela... Ela... Ela quer Mas ela está nessa prisão E eu sinto como ela está aprisionada Ela não se perdoa Ela está aprisionada Ela não consegue romper E é uma coisa que... Isso tem... Isso tem... Isso é muito interessante Porque isso tem que haver Assim... Eu acho que devia ter um seminário Tinha, gente Olha isso É tremendo Que pena O lance do erro Começa na infância Porque desde pequenininho A criança sabe que quando ele erra Ele é rechaçado, né? Sim E quando ele acerta Vem sempre um beijo Um afago Então a gente tem que tomar cuidado E na hora que a criança erra Né? Elas estão... Eles estão no processo de aprendizagem Você não retirar o amor Você tem que ser firme Mas não retirar Porque se não Porque se não Mais tarde Ele se esconde Ele vai fazer aquilo Para te agradar E ele continua Assim fazendo com as pessoas Entendeu? Agora eu queria ver Assim, uma coisa Tem uma coisa interessante Isso tudo, né? Assim, interessante mesmo Porque assim O perdão, ele é imediato Ou ele é um processo? De Deus, eu acho que é imediato Aí por que as pessoas Ficam tanto tempo Para... Vou te tirar do teu cargo Porque... O seu perdão é a longo prazo Então vou te tirar do teu cargo Dependendo do que você fez Eu tiro disso, disso, disso Aí eu fico pensando assim Tá, vamos lá Tem duas coisas a pensar aí Um é o efeito A consequência daquele erro Na vida da pessoa É que ela se quebrou um pouco Aí tem um processo de reconstrução E é preciso ser um tempo Ok É um processo Aí tudo bem Aí tudo bem Eu acho que a pessoa tem aquele direito De rever algumas coisas E tudo A visão meio que se... Perdeu o alvo Desqualificou Perdeu o alvo Tudo bem Mas aí é que entra Que esse tempo Ele tem que ser um tempo muito preciso Porque se se prolonga Parece que o perdão Ele não é imediato Parece que o perdão Ele também é a prestação Entendeu? Eu vou te perdoando a prestação Conforme você vai merecendo Pelos teus méritos Tremendo isso Vai do cuno digno Vai pro cuno humano Entendendo? Aí é que eu pergunto Como é que a gente está... Aí é isso Endossa a pessoa Não se perdoar também Isso Porque se o perdão de Deus É absoluto e instantâneo Por que eu estou levando tanto tempo Pra tanta coisa Eu vejo hoje em dia Muitas pessoas especializadas Em apontar o dedo e julgar A gente está vendo cada vez mais E o que eu escuto Junto com o que você está falando Eu só vou falar isso É assim Mas pastora Eu estou pagando o preço E ele não Continua Continua Gente Aí se me remete Lá na época de Jesus Quando levaram aquela mulher adulta Era pra ele Nossa O que que eles pediam? A apedrejar era Era, né? Vamos botar a pedra O que ele falou? Quem tiver a primeira pedra Ele teria a primeira pedra Tremendo Eu acho que tremendo Ele teve que ter a atitude dele Com aquela mulher Quem não estiver aqui Teve coragem Porque é muito fácil Apontar e julgar o outro Miga, isso aconteceu Essa semana Uma menina jovem na igreja Aconteceu um negocinho lá Aí já me mandaram um WhatsApp Eu acho que nós vamos Ter que botar lá Um tempo Um dia Aí eu mandei assim Que direito é esse? Calma, amiga Calma Aí eu botei assim Olha só Olha só Se for assim Não sobe ninguém Porque tudo Não sobe ninguém pro púlpito Porque nós somos É a graça do Senhor Sobre nós A pessoa Uff Parou Você está entendendo? Essa semana Essa semana Passou o WhatsApp falando Acho que nós vamos ter que Eu convivi com uma situação Particular Com uma pessoa muito próxima De mim Que Numa reunião Numa situação assim Bem íntima A pessoa Perguntaram pra mim O que você quer? Quer que seja colocado? Você acha que Deve ser colocado Na frente de todo mundo? Pra isso eu falei Eu não acredito Em exposição Não existe poder algum A não ser destrutivo Humilhar a pessoa nunca A não ser destrutivo Pegar a pessoa Colocar no paredão E ficar ali Entende? Pecou Que isso? Eu acho isso depreciativo Eu acho isso Reduz a pessoa Não tem poder de cura algum Eu digo não Pelo contrário Exclui 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 E isso alimenta O equívoco De que a pessoa Não tem que se perdoar A própria pessoa Já sofre com isso Já sofre porque errou Que quer se posicionar novamente Aí fica você acusando Em vez de você acolher Ah, você está acolhendo Uma pessoa que está errada Não, é diferente Você tem que amar essa pessoa Ela já entendeu que ela errou Mas ela precisa de apoio Para continuar Pastorinha, então me pergunta Me diga uma coisa Qual então a diferença Se é assim Qual então a diferença Se tem que botar A pessoa no paredão, né Se tem que botar a pessoa lá E todo mundo botar Apontar o dedo Qual a diferença Da gente para o mundo A diferença também É uma coisa que chama atenção A gente tem que pensar Porque Jesus disse ali em João Vocês serão reconhecidos Por quê? Pela roupa de vocês Não, por amar Pela religiosidade de vocês Não Não, vocês serão reconhecidos Pelo fato de vocês amarem Uns aos outros Mas aí o ego fala mais ato, né Não é, pastor? Não tem diferença nenhuma É Aí o ego do homem Fala mais ato Sabe por quê, amiga? Sabe por quê? Porque esse apontar Há um falso equívoco de poder É isso Eu sou melhor que você Só que no reino O menor é que é o maior O humilde, o quebrador Você está entendendo? No reino Só tem um rei Jesus Aleluia Jesus Não tem reizinho É É isso aí Só tem um rei Agora, pra ele ser rei Eu tenho que sair do... Trono E quando eu saio do trono O que que acontece? Na hora que eu erro Eu vejo como uma oportunidade Pra que Deus me mostre Como eu vou caminhar Ele vai me ensinar E que ele use você Pra falar algo pra mim Que vai me instruir Que o Espírito Santo te faça Então na hora cai a ficha Então eu vou fazer aquilo Pra agradar o Pai A gente vê como uma oportunidade Perfeito Aí aquele negócio No reino de Deus E não no reino do homem A morte é vida Correto? Porque ela não é o fim É Exatamente A morte pra os que estão em Cristo Nem a morte é vida Uhul O erro Então é uma oportunidade Sim Se torna uma oportunidade Pra que? Pra você ser negligente Responsável Nada disso Não Esse nem em Cristo está É Porque quando você está em Cristo Você se depara com um erro Você se depara com uma falha sua Com uma situação em que você está Errou O que que acontece? Você se auto-flagela Não Você se sustenta na grandeza de Deus Na capacidade de Deus De te restaurar De te regenerar De te encher de perdão em abundância Aleluia E quando você experimenta aquele amor que de graça foi dado Aquele perdão que de graça foi dado Você fica mais habilitado a perdoar Amar A considerar Porque você recebeu Aleluia Sabe? Então não é um cheque em branco Pra gente fazer um monte de besteira É exatamente Uma autoridade pra triunfar Sobre todos os hábitos destruídos Aleluia E amiga, a palavra é isso Quem é muito perdoado Muito ama Nós fomos muito perdoados pelo Senhor Então essa oportunidade Você errou Cara, eu quero te falar Você vai amar Jesus de uma forma Uh! Quem é muito perdoado Muito ama A palavra diz Se a gente olhar Onde é que a gente estaria sem Jesus? O que ele fez na nossa vida? Reconhecer, gente Ele é tudo Isso é pra você falar O triunfo sobre os hábitos errados Isso é lindo É Você poder ver que naquela hora ali Você está tendo uma oportunidade De perceber que perfeição Não é você acertar o tempo todo Isso É esse engano É É uma leitura enganosa, né? Então perfeição é justamente isso Eu erro Ai Poxa, não era por esse caminho Essa roda aqui vai me tirar o sono Hoje eu estava falando com a Dani Lá no camarim O seguinte Que a diferença Exatamente De viver uma vida De viver essa vida E errar aqui na terra Sem Jesus E com Jesus Porque Você está com Jesus Você está em Cristo E você sabe da tua natureza Que é a natureza de Deus E essa natureza Ela te Ela te levanta Ela te erra Aleluia Não é? Ela te ergue Ela te faz Discernir todas as coisas Então assim Agora Errar sem Jesus É É É Viver num tormento Está no Lamassal É Continuar no Lamassal Patinando no Lamassal Então O salvo é salvo É santo É santo Porque a natureza dele Está em Deus Não é pelo que ele faz É pelo que Jesus fez por ele Aleluia Então assim Você errou Continua sendo santo E é Esse potencial de santidade É que te ergue Aleluia Para você triunfar Sobre os hábitos destrutivos Aleluia Então isso precisa ser compreendido Para a gente poder reagir diante do erro E dizer assim Senhor Eu sei Porque sei Eu creio Porque creio Que tu é perdoador E sobre esse erro Eu sei que o Senhor já me perdoou E eu te agradeço Porque eu não nasci para viver na mentira Eu não nasci para viver No atraso de vida É uma forma diferente Mas quando você tem essa consciência Muitas vezes a pessoa paralisa Ou paralisa Ou se exclui A própria pessoa se exclui muitas vezes Aí eu errei Não vou na igreja Não vou na igreja mais Eu estou nessa Eu cometi esse erro Aí todo mundo vai ficar olhando para mim Todo mundo vai ficar apontando E acaba se excluindo Até porque os outros apontam também Porque ela também não se perdoa É um pouco isso É uma cilada terrível E tem aqueles que gostam de alimentar Essa Porque a gente tem duas consciências A gente tem a consciência do pecado E essa consciência É a consciência de quem não está em Cristo Eu digo a gente Eu digo o ser humano, né? E a consciência da justiça Que é a consciência de que agora Quem já está em Cristo Está convencido Que é a justiça do próprio Deus Ou seja, ele me colocou no lugar Que eu nunca poderia estar Pelos meus próprios méritos Ele se tornou a minha justiça Quando me colocou no lugar certo Diante de Deus Quando Deus olha para mim Ele olha através de Jesus Que lindo E isso é importante Isso é libertador Isso ajuda a gente E a gente tem que entender Que Jesus é o nosso descanso Não vale a pena A gente ficar levando esse fardo Esse peso Perder noite de sono Ficar naquela tribulação Pensando errado Você não consegue ter paz Jesus é o princípio da paz Consciência da justiça É a hora da gente É essa consciência que traz esse descanso Exatamente Quando esse erro vira Revolvendo a sua mente Ele vem proveniente da onde? Do inferno O acusador Isso O acusador Porque o Espírito Santo Não é acusador Quem é acusador é satanás Exatamente Ok? Ele que é o acusador O Espírito Santo É aquele que convence o homem Da verdade Da justiça E do juízo Exatamente É diferente Tem acusação O Espírito Santo Está me acusando Nunca Nunca Jamais De algum E amiga Eu quero também Abrir um parênteses Rapidinho aqui E nós repreendemos Todo o Espírito até de suicídio Espírito de suicídio Nós repreendemos agora No nome de Jesus Você pode sair agora Da casa dessa pessoa Da vida dessa pessoa Da mente Da mente dessa pessoa Em nome de Jesus Você tem a mente sarada Curada em Jesus Em nome de Jesus Nós repreendemos agora Todo pensamento Contrário à palavra de Deus Nós repreendemos agora Em nome de Jesus Isso é revelação Isso é de comando de Deus Na tua vida Sobre o impacto Que está acontecendo agora Na vida de alguém Eu creio nisso Aleluia Eu creio nisso Agora deixa eu te dizer Uma coisa amiga Se você Ou amigo Ou você que ouviu Essa palavra do Senhor E esse tormento suicida Não tem mais autoridade Na tua mente Deixa eu lhe dizer uma coisa Se você está indo Num lugar Ou está ouvindo As pessoas Dizendo-se Porta-voz de Deus Mas o tempo todo Dizendo que você Não é digno Que você Está devendo Que você é um devedor Isso é mentira Do diabo Vá a palavra O Senhor diz Dos teus pecados Eu não me lembro mais Aleluia Ele é aquele Que por amor dele Esse amor Ele começou nele Você é amado Porque ele te amou primeiro Aleluia Então você tem que se fiar No amor que ele tem Por você Você tem que se sustentar No perdão dele Por você E aí Ir avante Agora É porque tem muitos líderes Que ficam Nessa manipulação Olha Você não é Você é salvo Como assim Tem certeza Você não é santo não Isso é arrogância Como assim Como é que eu posso ser arrogante Quando eu estou me dizendo Quando eu estou me declarando santo Eu estou me declarando Pelo que Jesus fez por mim Não existe arrogância nenhuma Não existe trabalho nenhum Meu arrogância É negar o que Jesus fez Sim Dizendo que eu não sou salvo Verdade Incapacitando Jesus E dizendo que o que ele fez Não me alcançou Não teve força para me alcançar Porque meu pecado é maior que ele Mãe 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 Tá entendendo? Então quando eu digo Que eu não sou salvo Quando eu digo Que eu não sou santo Quando eu digo Que eu não sou nova criatura Quando eu digo Que eu não sou perdoado Eu estou dizendo Que o que Jesus fez Não foi suficiente Ele é insuficiente Ele não consegue me perdoar Porque o meu pecado É maior que ele Então isso é mentira do diabo Que não pode ter mais Validade na sua vida Aleluia Você tem que dizer Eu sou salvo sim Por quê? Pelo meu mérito? Não Arrogância minha? Não É porque ele fez O que eu não podia fazer Ele me deu uma natureza Que me fortalece E essa natureza Que me faz mais que vencedor Eu sou o que ele pagou o preço Ele se fez Ele abandonou riqueza Para que eu fosse rico Ele abandonou Toda e qualquer situação De qualquer vantagem Na glória Como Deus Para que eu tivesse o lugar Que eu tenho hoje Isso é glória minha? De jeito nenhum Coisa tremenda Meu Deus Quando a Joyce está falando aqui Desse espírito de suicídio A gente tem visto Acompanhada na imprensa E eu tenho lido muito sobre isso De muitos casos de jovens Por algum deslize Algum erro Eles começam a divulgar Vídeos na internet Reducarizando aquela pessoa E muitos desses jovens Adolescentes Estão se suicidando Por vergonha Muitas dessas vezes Nessas histórias Não chegam nem ao conhecimento Dos pais Só depois do descoberto Quando vem o pessoal da escola Comentando Ah, porque aconteceu isso e aquilo Mas prestar atenção nisso Sim Sabe por que que o menino Sabe por que que o menino De 11 anos Porque Soube que as notas Estavam ruins Ruins Em matemática Sei lá Qualquer outra disciplina Ele vai Se mata O menino de 11 anos Se mata Meu Jesus Isso já é Uma 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 Aquela mente Ela foi Ela foi Formada Ela foi Totalmente Moldada Eu quero dizer essa palavra Moldada Para a consciência De pecado O tempo todo Agora quando você recebe O teu filho em casa E ele fez alguma coisa de errado E ele diz Mãe Errei Pai Errei É aquele filho moldado Na consciência da justiça Aleluia Que sabe que tem perdão Em abundância Aleluia Glória a Deus Que a gente possa criar Esse ambiente Amém De Deus Não é aquele ambiente Em que as pessoas Queiram viver Fugindo Tem muita gente Que está se intitulando Ou é intitulado Pelos outros De desviado Mas não está desviado De Deus Está desviado Desse grupo Sufocante Se desvia E foge E foge Dessas pessoas Sufocantes Que ficam o tempo Toda atormentando Já a vida Já é um tormento Sim Aí vive gente Cheia de dedo Uma fúria Um negócio De apontar De acusar Eu mesmo Já vi uma pessoa Dizendo que se desviou Da igreja Não por causa da igreja Não por causa de Deus Mas por causa das pessoas Que o coagiam A ponto de ele não conseguir ficar Porque se sentia coagido E foi isso para fora Da igreja E hoje está retornando Por quê? Porque encontrou uma pessoa Que no caminho dele Mostrou o amor De Deus sobre ele E ele está entendendo isso E voltou para o Senhor Sabe que Deus te chama hoje? A viver para além desse erro Por isso que a Joyce Foi dirigida por Deus Para orar por você E essa direção Ela te alcançou De uma forma profunda Você foi livre Você está livre De todo tormento De acusação Sobre a sua mente Viva além do erro Acabou Já passou É o passado Que ficou para trás O passado você não pode mudar O futuro Deus já mudou todinho Aleluia Glória a Deus Esse fato Que marca a gente Diariamente Fatos que geram bênção Na nossa vida A gente compartilha com você O fato que me marcou Essa semana Foi a visita Dos missionários Que nós temos Já temos Um relacionamento Com eles Desde 2002 Então são jovens Que eu conheci Em Belo Horizonte Na Jocunho Hoje eles são de uma outra missão E foram para Guiné-Bissau Então eles Antes de ir para Guiné-Bissau Já ficaram Já na Austrália Vários lugares Ficaram quatro anos Lá direto Só conversando com a gente Pelo Facebook Pelas redes sociais E tiveram muitas lutas Mas todas eles venceram O que me chamou a atenção É que eles sempre Trabalharam acima do erro Além do erro Quer dizer Ela falou assim para mim Eles me chamam de manhinha Manhinha Ela é da Bahia e tudo E ele é lá do norte E os dois tinham a mesma chamada Quando se conheceram André e Suerda E quando ela chegou Ela falou assim Manhinha Tudo aquilo que eu não sabia lidar Eu sou enfermeira Fui para trabalhar como enfermeira E trabalho Mas eu não sabia nunca De lidar com crianças E o Senhor me capacitou Então às vezes a gente pensa Que para fazer a obra de Deus Tem que estar capacitada Tem que estar pronto E eu vejo aquela mulher ali Trabalhando Fazendo horta Em volta da árvore Precisando de gerador Muito tempo A gente ficaram sem gerador Pegaram malárias Não sei quantas vezes Na gravidez dela Da primeira gravidez Foi tudo bem Mas na segunda Que nós só conhecemos agora O bebê Já com cinco anos Já está grandão Não conhecia o bebê E ela pegou tifote Pegou malária Mas de todas o Senhor a livrou Então nada te impeça De você falar de Deus Em tempo e fora de tempo E o Andrezinho Que é o filho mais velho deles Ele é muito branquinho E ele foi para Guiné-Bissau Onde todos são muito diferentes dele E ele chegou um dia Que ele passou carvão No corpo dele Porque ele queria fazer parte Ela também se veste o tempo todo Eu sei a forma como ela mostrou Como ela dança Como ela se veste Para poder se identificar E às vezes na sua família Na sua rua No seu trabalho Para de ficar naquela religiosidade Tenta um pouco Olhar para o outro Com um pouco mais de condescendência Um pouco mais de abertura Mais espaçoso Que você possa ser Não que você vá se pecando Mas se aproxima mais Julgue menos E que você passe De repente muitas vezes O carvãozinho ali Para ficar igual O apóstolo fala Que ele às vezes Se fazia de louco Para alcançar o outro E eu vim naquela criança E mais para terminar E eu estava muito preocupada Com esse um ano Que eles passaram aqui no Brasil Como é que seria a volta Que já está marcada Para 20 de janeiro E ele disse Que está vindo para a escola Levar as crianças Que era a primeira vez Esse ano Que eles estavam em escola regular Que eles estudam à distância E ele perguntou Olha, essa viagem Que eu vou fazer agora O papai vai comprar já Não é para... É para o Rio de Janeiro Mas não é para Guiné-Bissau Mas eu já vou comprar Para Guiné-Bissau Aí eles gostaram De gritar Eeeeee Todo mundo feliz Quer dizer O chamado também veio O Senhor Tomar conta de tudo Porque o chamado também Veio para as crianças As crianças estavam dores Para voltar para Guiné-Bissau No lugar onde não tem nada Só tem mato E eles queriam voltar Para ver os amigos E continuar a missão Então Olha Olha ao seu redor E veja Aonde você está precisando Passar esse carvãozinho Para que você se torne Mais parecido Com o Senhor Que se torna Mais amor Mais parecido com aquele tal Se você está precisando De uma aprovação tua E conhecer Jesus melhor Amém Espere um pouquinho Que a gente já volta já já Amém Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim